Olá, o Gazeta Notícias desta quinta-feira, 9 de fevereiro, está no ar. A Jurate define data da 39ª Olimpíada Rural. Vice-prefeito de Lagoão assume prefeitura durante as férias do prefeito. A administração municipal de Tunas recebe a defesa civil. Cardápio escolar é tema de formação com profissionais da rede de ensino de Lagoa Bonita. Temperaturas elevadas no centro-serra. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região centro-serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. A Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre, a Jurate, se reuniu na noite de ontem, dia 8, em sua sede para tratar assuntos referentes à realização da 39ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre. A Olimpíada Rural é o maior evento do gênero do sul do país e será realizada nos dias 3, 4, 5 e 6 de maio. O vice-prefeito de Lagoão, Nélio Fornari, assumiu o comando do Executivo Municipal durante as férias do prefeito Cirano de Camargo, que ocorrem desde ontem até o próximo dia 28. O prefeito em exercício, Nélio, afirmou que dará continuidade ao trabalho do prefeito Cirano e se esforçará ao máximo para ajudar o município durante o período em que estiver à frente do Executivo. E na tarde da última terça-feira, o prefeito Paulo Henrique Reuter, de Tunas, juntamente com a coordenadora municipal da Defesa Civil, Cristiane dos Santos, efetuou o decreto de situação de emergência e estado de calamidade pública em decorrência da estiagem, o qual já foi encaminhado para homologação estadual. A medida foi necessária devido aos impactos negativos que a falta de chuvas tem gerado para a agricultura no município e em todo o estado. A avaliação da situação das propriedades rurais afetadas pela severa estiagem, que teve início no fim de outubro, foi realizada com apoio técnico da EMATER. O tenente Ivan Flores e o coronel Jacob Piton, da Defesa Civil do Estado, visitaram o Poder Executivo para alinhar os dados do processo no sistema e encaminharão o decreto ao governo do estado, que dará suporte aos agricultores junto às instituições financeiras. Segundo o levantamento da EMATER, o cenário de crise que atingiu as culturas de verão nesta safra foi mais significativo para soja, milho, fumo e bovinocultura leiteira. E estiveram reunidas na manhã do dia 7, na cozinha do projeto Arte de Aprender, de Lagoa Bonita do Sul, as serventes que atuam na rede municipal de ensino, juntamente com a nutricionista Josiane dos Santos e a extensionista de bem-estar social da EMATER, no Elif Antônio Pribe. Foi realizada uma oficina com a finalidade de testar receitas que possivelmente irão compor o cardápio da alimentação escolar da rede municipal. As receitas testadas foram pão com ervas, bolo de batata doce e amendoim, bolo de banana com aveia, de maçã, bolo integral de banana e passas, docinho sem açúcar e pudim zero açúcar. Todas as receitas testadas visam atender a uma resolução de 2020, que exclui a oferta de doces para os escolares de até 3 anos de idade e restringe a oferta de doces para escolares a partir dos 3 anos de idade. A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Segredo realizou na última terça-feira a abertura do ano letivo. Estiveram presentes o vice-prefeito Paulo Henrique Marion, a coordenadora pedagógica do programa União Faz a Vida, Lucie Fornari de Abreu, o vice-presidente da Sicredi Centro Serra, Ciro Bavaresco, o gerente da Agência Sicredi do Município, Dyson Lasta, profissionais de educação da rede municipal e estadual, Conselho Tutelar e representantes do CRAS de Segredo. A secretária de Educação, Vanusa Fernandes, acolheu a todos desejando que esse ano seja marcado por muito amor, dedicação e troca de conhecimento com todos os alunos e comunidade escolar, que o ambiente da escola seja acolhedor e que neles todos possam ser e estar felizes. Os trabalhos foram conduzidos pelo professor Lui Norberg, que abordou a temática Por que sou e estou professor? As encruzilhadas da docência. Já na quarta-feira, as formações de início de ano tiveram continuidade para todos os profissionais da educação. Nesse encontro, o tema abordado foi Vamos Aprender a Escutar, com a palestrante Vivian Laube. As formações encerram amanhã, onde todos os profissionais da rede municipal de ensino serão recebidos para confraternizar em um jantar. As aulas na rede municipal de ensino iniciam na próxima segunda-feira, da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental em todas as instituições de ensino. E amanhã, dia 10, a 1h30 da tarde, na Câmara de Vereadores de Sobradinho, haverá reunião com os agricultores que pretendem comercializar os itens da agricultura familiar para a merenda escolar, atendendo a chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, das Escolas Estaduais de Sobradinho. Vamos para a previsão do tempo. A quinta-feira, teve pancadas de chuva no centro Serra, amenizando o calorão. A mínima foi de 20 graus e um décimo, registradas 4 horas e 37 minutos, na Estação Meteorológica de Campo da Aviação, em Sobradinho. A máxima ultrapassou os 30 graus. Na sexta-feira, a nebulosidade continua, mas com pancadas isoladas. Mínima de 19, máxima de 33 graus. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias dentro do giro regional com a Metsul Meteorologia. Este foi o Gazeta Notícias, desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Nos acompanhe diariamente com as informações da região pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri